Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. O governo arrecadou mais de 12 bilhões de reais no leilão de quatro hidrelétricas administradas pela CEMIG, a Companhia de Energia de Minas Gerais. O valor foi quase 10% acima do esperado e as receitas extraordinárias vão reforçar os cofres da União. O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho, comemorou o resultado. Foram três empresas diferentes que arremataram as usinas, tivemos aproximadamente 10% de ágio e foi arrecadado 12,1 bilhões de reais, se não me engano. Então, eu acho que pelos números por si só, pelo ágio, uma empresa que chega agora com investimento de maior porte no país e outras duas que já são antigas, conhecedoras do setor elétrico brasileiro, redobram e aumentam também a sua aposta, mostrando que o caminho trilhado nessa área de infraestrutura do governo tem sido aprovado por aqueles que investem e vão continuar investindo no país. Então, é lógico que é um amanhã muito importante para o governo. A bônus salarial e seguro-desemprego são alguns dos benefícios garantidos por meio do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. E um outro programa, ainda pouco conhecido dos cidadãos, também é financiado com recursos do FAT, que é o PROGER, o Programa de Geração de Emprego e Renda. Com ele, micro e pequenos empreendedores têm acesso a linhas de crédito que ajudam a manter o capital de giro dos negócios. De acordo com o governo, no último ano, o PROGER foi responsável pela manutenção de mais de 95 mil empregos, a maioria deles nos setores de turismo, comércio, serviços e agricultura familiar. Entre julho de 2016 e junho deste ano, o PROGER resultou em quase 5 bilhões de reais em operações de crédito. Mais informações sobre o programa no site da Caixa Econômica Federal, na sessão Para Sua Empresa. Empregos com carteira assinada em crescimento, modernização das leis trabalhistas e outras ações que devem gerar novos empregos e facilitar a vida do trabalhador. Para falar sobre esses assuntos, a Voz do Brasil recebe hoje o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Vamos acompanhar um trecho da entrevista ao vivo. Uma das tomadas pelo governo federal, pela liderança do presidente Michel Temer. Em 2017, nós já estamos no sexto mês consecutivo de geração de empregos, tendo um estoque de 164 mil postos positivos já em 2017. E, ministro, de que forma a modernização trabalhista que foi aprovada no Congresso pode ajudar nessa retomada do emprego? A modernização trabalhista foi fundamentada em três eixos. O primeiro eixo é consolidar direitos. Os direitos do trabalhador que estão especificados no artigo 7º da Constituição estão assegurados. O segundo eixo é a segurança jurídica. E o terceiro eixo é a geração de emprego. A confiança do empregador e a ausência do medo de contratar possibilitou esse ambiente da retomada do emprego. A expectativa é de que esse crescimento de emprego continue. Alguns setores que estavam com jornada reduzida, no início de setembro, já começaram a operar em três turnos. Isso é um sinal de confiança e a retomada do emprego. E para que esse trabalhador tenha emprego, ele precisa da carteira de trabalho. É, ministro. E a gente vem acompanhando aqui uma série de ações para facilitar a retirada do documento pelo país. Inclusive, essa semana, uma boa notícia veio lá do Ceará. Vamos ouvir. Luciana Silva Oliveira, de 23 anos, é estudante de Direito em Fortaleza. O programa de rádio A Voz do Brasil vai ao ar todos os dias. Desculpa. O leilão de blocos de petróleo e gás realizado hoje rendeu 3 bilhões e 800 milhões de reais em bônus de assinatura. A maior arrecadação da história. 32 empresas nacionais e internacionais participaram do leilão. Foram ofertados 287 blocos para exploração de petróleo e gás natural em nove bacias brasileiras. No total, o leilão rendeu 3 bilhões e 800 milhões de reais em bônus de assinatura. Um valor recorde. A ideia do governo, com os leilões, é ampliar a produção brasileira, dar oportunidades às pequenas indústrias e descentralizar o investimento exploratório no país. Além de estimular o desenvolvimento de bens e serviços locais, com foco na geração de emprego e renda. Um dia extremamente importante para a economia brasileira, para tudo aquilo que nós acreditamos que significa o esforço de retomada do crescimento econômico, a superação da mais grave crise econômica da nossa história e uma perspectiva real, concreta, de nós trazermos para o século XXI todo o esforço de explorar o nosso potencial econômico, nosso potencial energético, a vitalidade, a força do empreendedorismo brasileiro em um setor que é importante para o país, mas sobretudo fundamental para o estado do Rio de Janeiro. Esse leilão representa o início da retomada dos investimentos no setor, mais do que isso, representa o início da retomada após a maior crise que o setor de petróleo e gás já passou no Brasil, mas vamos sair com esse leilão, com os próximos leilões, da pior crise que nós já vivemos no setor de petróleo e gás no Brasil para a maior retomada já vista, a maior transformação já vista na indústria, desde que a indústria do petróleo é relevante no Brasil nos anos 50. Com o calendário de licitações que vai até 2019, o governo espera gerar 80 bilhões de dólares em investimentos ao longo dos contratos e cerca de 100 bilhões de dólares em royalties, o pagamento feito pelas empresas pelo direito de explorar o petróleo. Nós nunca tivemos um potencial tão grande para exploração de petróleo e gás como temos hoje. O pré-sal é uma província extraordinária. Temos agora um calendário de leilões que vai ser complementado esse ano com dois leilões do pré-sal no dia 27 de outubro e que continuará nos próximos anos. Além dos leilões, teremos, pela primeira vez no Brasil, também a oferta permanente de áreas para exploração, que vai dar uma dinâmica muito maior à atividade. Com isso, teremos condições de atrair centenas de bilhões de reais em investimentos nos próximos anos, que vão gerar também centenas de bilhões de reais de arrecadação e de riqueza para a sociedade brasileira. E pelo Twitter, o presidente Michel Temer comentou o leilão. Ele destacou que o rendimento de quase 4 bilhões de reais em bônus foi muito acima do esperado e a confiança está de volta. Nós ficamos por aqui. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.